Presidente, como é que o senhor resume aí as contas da CBF no ano de 2003, a aprovação que foi feita na Assembleia Geral com as federações hoje? Olha, é um trabalho que a entidade desenvolve com a gestão austera e com a gestão transparente. Isso possível também por parte dos diretores da instituição, os colaboradores que também ajudam a gestão. E tivemos o melhor resultado da instituição de todos os tempos, que já tínhamos superado também em 2022. E foi mais um recorde agora, quando elevamos as receitas da instituição para mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais e com superávit de 238 milhões. Então isso mostra exatamente um trabalho que não é só também o aumento das receitas e o aumento do superávit, também o aumento no fomento do futebol, em toda a cadeia produtiva, principalmente futebol feminino, receita para as competições de base, receitas para os clubes que não têm patrocínios vultosos como Série D e Série C, a CBF também destinando verbas, futebol feminino dando também mais contribuição. E isso vai fazer com que a CBF também possa desenvolver projetos de melhorias em todo o futebol, melhorias dos gramados, melhorias de iluminação e atendendo aquilo que os clubes sempre reivindicam para que possamos ter melhores gramados para uma prática de futebol que seja condizente com a qualidade dos atletas. Essa receita acho que não vi o número exatamente, mas se equipara muito ao Flamengo, que é o clube, ou até tenha passado, do Flamengo, o clube que hoje tem a maior receita no Brasil. O senhor entende que a CBF está bem, assim, cumprindo o seu papel pelo fato de ela receber tanto dinheiro assim? A CBF hoje tem um poderinho econômico que é inegável, e aí ela trabalha condizente com o dinheiro que recebe? Olha, a gente tem procurado melhorar cada vez mais. Nós tivemos contratos que foram renovados e com valores melhores até. Ano a ano a gente procura fazer isso. E aqueles patrocinadores que são parceiros da instituição, e nada disso teria se não fosse também a credibilidade que a instituição passa para todos eles, nós tínhamos oferido essas receitas e também esse superávit. Mas o papel que a CBF desenvolve é exatamente fomentar futebol, melhorar, entendeu, em todos os níveis, as questões relacionadas, principalmente as bandeiras que a CBF defende, como combate ao racismo, todo e qualquer tipo de discriminação, isso a gente vai intensificar mais em 2024 e, inclusive, faz parte da nossa proposta orçamentária. Então, eu entendo que vai aumentar também as receitas, porque estamos trabalhando, buscando mais patrocinadores e melhorando aqueles contratos que hoje já existem na instituição. Então, existe também a credibilidade dos patrocinadores perante a instituição. Vamos estar sempre procurando trabalhar de uma forma que, para nós, não fazemos nenhum comparativo. O que queremos é que tanto Flamengo, como Botafogo, Vasco, Fluminense, Corinthians, e todos os clubes do futebol brasileiro possam oferir receitas condizentes com o trabalho que eles desenvolvem e vamos estar sempre torcendo para que eles possam ter as melhores pelo que representam no futebol brasileiro.